O presidente, não apenas nesse caso específico, por tratar-se do seu filho, o vereador Carlos, mas em outros eventos, ele não comenta posições pessoais em quaisquer que sejam as mídias sociais, ponto. Com relação a um eventual aporte do presidente Bolsonaro ao general Heleno, ele o faz diariamente, como eu há pouco comentei, 24 por 7. Tem um apreço especial pelo general, o tem como dos ministros o sênior com quem ele dialoga e troca ideias e isso claramente deixa ao general Heleno a sensação e mais do que sensação, a certeza da confiança do presidente no trabalho que ele desenvolve.